Estou aqui numa praça central da cidade de Penalva, em frente à Prefeitura Municipal da Igreja Católica Eu creio que é a Praça da Matriz aqui Mostrar pra vocês, gente, me ajuda nesse canal, compartilha esses vídeos, segue nesse canal e faz um comentário Mostrar pra vocês, muito bonito aqui a cidade de Penalva Esse daqui que eu estou mostrando pra vocês agora é o prédio público da Prefeitura Municipal de Penalva, certo? E aqui é essa praça fantástica aqui, muito bonita, reformadinha Olha aí, pessoal Merece um comentário, vamos fazer um comentário nesses vídeos, me ajudam nesse canal Eu estou aqui entre quatro ruas aqui, sinicato dos trabalhadores e trabalhadora rural Aqui é o centro de Penalva, certo? Aqui era a antiga delegacia, que agora não é mais, ali pra baixo